Zona Leste de São Paulo, mais precisamente no Jardim Helena, a região da cidade onde mais se pedala. E este é o quilômetro 100 dos 400 quilômetros de ciclovias prometidas para até 2016. Esse é o plano Ciclovia SP. Aqui tem muitos ciclistas, principalmente senhoras, senhores, crianças, tem bastante aqui no Jardim Helena. Desde 1980, que o povo começou a andar de bicicleta para um lado e outro, e cada dia está avançando mais. Já tem muito trânsito, mais de 200 mil habitantes, para a gente aqui é importante a bicicleta e essa ciclovia, porque a gente sai fora do carro nosso, traz qualidade de vida, a gente acaba praticando esporte, para a nossa saúde é muito bom. O Jardim Helena agora conta com 12 quilômetros de ciclovias. Ficou bem melhor, porque a gente pode andar mais sossegado e com mais segurança, entendeu? Melhorou a vida da gente muito, viu? Muito, muito. Aqui é um bairro plano, então para ir de bicicleta, para levar as crianças na escola, para ir num supermercado. Essas ciclovias, isso é ótimo para todo mundo. Algumas calçadas foram restauradas e alargadas e por essas novas estruturas também correm ciclofaixas. A cidade vai ficar mais homogênea, todo o bairro vai ter. Então isso vai estimular as pessoas a cuidarem mais da saúde. Você vai transformando a relação do cidadão com a cidade e da cidade com o cidadão. Parte do mesmo projeto de cidade. Se as pessoas ligarem os pontos, vão compreender que o paradigma está mudando, para melhor. Bora, Renata, bora! A ciclovia dá acesso à estação Jardim Helena, Vila Mara, linha 12, Safira da CPTM, local onde já existe um bicicletário. São 256 vagas e o bicicletário está lotado. É chamado Intermodal. São pessoas que fizeram uma conta simples. Eles estão economizando a integração. Ao invés de pagar R$ 4,65 por trecho, vende bicicleta até aqui e deixa a bicicleta pagar R$ 3,00. Dá cerca de R$ 70,00 por mês. Quer dizer, não é pouca coisa. Em segundo lugar, está fazendo um pouco de exercício físico, vindo para cá. Agora com a malha cicloviária a segurança vai aumentar. Melhorando o meio ambiente, porque você está queimando menos diesel do ônibus para chegar até aqui. Então, vamos lá.